Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer essa maravilha de macarrão talharim com presunto e queijo. É minha receita, tá? Quer aprender? Se inscreva no nosso canal, dá um like, curta nossa página no Facebook e vamos para a receita. Para a receita de hoje eu vou precisar de uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar, um caldinho de carne, orégano, uma colher de sopa, tomilho, um pouquinho, uma colher de chá, alho triturado, dois dentes de alho triturado, três colheres de óleo, pode usar azeite se quiser, uma cebola média picadinha, 300 gramas de presunto cortadinho, 300 gramas de mussarela, queijo mussarela picadinho, uma lata de molho de tomate, essa lata é 375 gramas, mais ou menos, tá? E aqui um pacote de macarrão, tipo ninho, talharim, para cozinhar conforme instruções no pacote, tá? Então já vou colocar, a minha água já tá fervendo e eu já vou colocar para cozinhar, bora comigo. Bom, aqui já estão minhas duas panelas, tá? Eu vou colocar aqui o meu macarrão para cozinhar, não deixem cozinhar demais, mas tire ao dente. Enquanto cozinhar, eu preparo o meu molho, aqui na outra panelinha. A minha panela já tá aqui, esquentando, aí eu já vou colocar os meus ingredientes aqui rapidinho. óleo. Vou deixar fritar o alho, depois eu vou colocar os demais ingredientes aqui, tá? Agora vou colocando a cebola e vou deixar fritar até ficar transparente. Agora vou pôr o sal, mexo um pouco e coloco agora o meu orégano, tomilho, agora o meu tablete de caldo de carne. E agora o meu extrato de tomate. Um pouquinho de água, para dar ponte ao molho, tá? Tem uma medida exata de água? Agora a gente vou colocar o açúcar, que é para tirar a acidez do molho, tá? Vou deixar ferver aqui um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta. Ó, mostra aqui para mim? O macarrão já está cozido ao dente, tá? Não deixem passar no ponto, que ainda vai ao forno. Vou desligar aqui o fogo, tô mexendo, que é para desfazer os ninhos, né? Para não grudar, mas tá no ponto que eu quero. Aqui está o meu molho, já está pronto. Enquanto cozinhou o macarrão, eu fiz o molho. É rapidinho, a água já estava fervendo, dez minutos, fiz os dois. Agora a gente vai lá, por no refratário. Então, gente, ó, o meu macarrão, cozido ao dente, não vou escorrer, tá? Já vou passar ele para cá. Até porque o molho está bem encorpado, bem grossinho, então não tem necessidade de escorrer o macarrão. Agora, vou passar um pouco de molho para cá. Vou misturar aqui no macarrão para pegar gosto nele todo. Ah, gente, a hora que eu falei que eu ia colocar todos os ingredientes na minha panela, não era todos, era só os do molho, tá? Aqui está meu presunto. Vou colocar um pouco aqui. Vou misturar. Então, gente, agora eu vou colocar aqui o presunto. Primeiro você intercalou, né? Agora é por cima. Eu vou colocando, misturando, né? Para misturar no macarrão todo. Agora aqui por cima. Agora eu vou pôr o molho aqui. Agora só vou jogar o queijo aqui em cima e vou levar ao forno só para dar uma gratinadinha. Já já a gente volta. Então, gente, aqui está o meu macarrão, tá? Demorou, o que, 10 minutos, enquanto cozinhou o macarrão, eu fiz o molho. Mais uns 10 minutos no forno para gratinar é rapidinho, tá? Então, agora é a hora da gente saber se ficou bom mesmo. Ó, vou colocar um pouquinho de orégano, tá? Mas é opcional, quem não quiser, não precisa. Pouquinho de orégano. E agora vamos experimentar nosso macarrãozinho. Olha, gente, isso. Olha, gente, queijos. Delicioso. Hum, bom demais. Refeição rápido, né? Não está com pressa, é rapidinho. Delicioso. Gente, não se esqueça de dar seu like. Se inscrever no nosso canal, quem ainda não é inscrito, tá? Ative o sininho para ser avisado quando tem receita nova, tá bom? Por hoje é só. Até a próxima com mais receitinhas da Cidinha. Tchau.